A veterana já está treinando firme e forte no seu centro de treinamentos do grupo Rosen Boys, o RB Sports, aí onde o antigo clube Amazonas, lá na Vila Nova, Vila Santos do Bom, e o time vai fazendo já seus primeiros trabalhos para se preparar para o Campeonato Paulista da Série B, a Bzinha, a Flancana que estreia no mês de abril, vai estrear jogando em casa contra a equipe do Batatais. Bom, o time é comandado pelo técnico Vantuiu, nós apresentamos aqui nos últimos dias as matérias especiais acerca da nova contratação como técnico da Flancana, também aí toda a comissão técnica, e hoje o time já faz muitos trabalhos para poder se preparar para esse campeonato. Muito bacana, trabalho sério, competente, a equipe da Flancana entrando para ver se consegue o acesso para a Série A3, viu Samuel? Pois é, vamos torcer, né, e é claro que é importantíssima a união também de toda a cidade, em torno aí da Associação Atlética Francana, e para que a veterana consiga avançar, quem sabe brigar por uma das duas vagas, é uma competição extremamente difícil, a gente sabe das dificuldades, mas é claro que com a união é sempre muito importante, e vamos torcer para a nossa veterana, e claro, você vai acompanhar com todos os detalhes, as informações, vem aí a cobertura do Marcos Ogério e a equipe da Bezinha aqui na TV Franca. Exatamente, Samuel Sintra, a nossa querida TV Franca fará a cobertura, a transmissão de todos os jogos da Série B, a Francana disputando mais um campeonato, buscando o seu acesso à Série A3.